Oi, meus notinhos pesados! Tudo bom? Sou Jodi Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Nesse vídeo eu vou fazer o quê? Um decapicolo, tirar o pigmento do meu cabelo. Vou mudar a coloração, na verdade eu vou tirar só esse pigmento avermelhado. Tá pra cor que eu chava antes, que é essa cor. Eu não me adaptei. Eu quero mudar, gente, eu quero mudar. É uma loucura, não dá muito trabalho, eu já fui ruiva. Tem muito fio branco, é com fantasia. Na hora eu mandei pros que lava, saiu o pigmento. Enfim, eu vou mudar e vou mudar. Passei na casa Léa, comprei esse decapicolo. Na verdade eu comprei três decapicolo, porque eu vou tirar também o pigmento do Mega Hair, que eu pintei também. E depois eu vou colocar a coloração que eu já aplicava, só que... Ah, comprei um pincel também, que meu pincel tá muito estragado. Agora eu vou usar o 8.31, que é um louro mais dourado. Eu usava o 7.3, às vezes 7.0. Eu quero usar um tom um pouco mais falho, porque quando a gente envelhece, amiga, a gente não envelhece, a gente fica loura. Eu tô com muito fio branco, depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Muito fio branco, e essa aqui eu tô muito fechada. A base 6, né, e o fio branco aparece muito rápido. Me incomoda, aí alguém chega e fala, e tem o cabelo branco. Eu quero deixar assim um reflexo mais dourado, como tava antes. Esse vai funcionar. Assim, eu vou só pela misericórdia, segurando a mão de Deus e indo mesmo. Vem dizendo aqui que o ativador e o produto tem que colocar os produtos na mesma quantidade. Não pode usar mais de um e mais de outro. Pode ficar com ele no cabelo até 60 minutos. Remover e fazer uma reaplicação. Por isso que eu comprei três. Dizem que isso aqui é um cheiro terrível. Fedor de esgoto. Só que aqui vem dizendo na embalagem que é sem amônia, aí eu não entendo. Porque amônia é que fede esgoto. Não, tá cheiroso. Porque essa é a nova forma, a nova embalagem. Eu acho que eles botaram uma essênciazinha aqui. É um gel e um oxidante. É oxidante? Não. Nova embalagem e nova forma. Agora eu vou aplicar na minha extensão. Ah, que foi um teste de mexe de uma champuzada que eu fiz. Olha a cor, como ficou. Deixei acho que 20 minutos com a champuzada. Deu uma empalada dentro da fila. Eu vou aplicar agora o decapicolo. Como que sobrou no meu cabelo. Meu cabelo é bem pouquinho. Eu vou aplicar agora. Está aqui no meu cabelo agindo há uns 5 minutos, 10 minutos por aí. Eu não estou vendo nada. Vamos ver. Falta apenas 28 minutos. Vou remover e está assim, ó. Não sei, estou acreditando. Vou deixar. Vou aplicar, fazer mais uma aplicação. Porque pode fazer mais uma aplicação de 60 minutos. Porque eu ainda vejo alguns reflexos assim, meio avermelhado. O aplique, vocês... Gente, vocês vão ficar passados. Saiu toda a tintura. Essa foi uma aplicação. Eu só pintei uma vez, né? Eu não fiquei pintando outras vezes. Não tinha muito pigmento. Vou reaplicar. Agora sim, fere um pouquinho de esgoto. Mas é bem pouquinho. É um cheiro de creme alisante. O meu cabelo até agora não teve nenhuma reação no momento. Não ficou emborrachado, não ficou elástico. Aí ele está molhado também, né? Eu vou fazer uma reaplicação. Eu vim aqui para o mais claro, ó. Para vocês poderem ver, está vendo? O meu cabelo, ele estava... Um tom mais quente, mas não assim tão avermelhado. Vou ficar no sol. Até mesmo para eu poder ver. O que ficou está? Eu vou fazer mais uma aplicação de 60 minutos. Eu não tenho coragem de deixar 90 minutos. Porque o meu cabelo é muito fino. Daqui a pouco eu volto com o resultado final. Assim, não é uma miragem. Eu quero falar um pouquinho para vocês. Como funciona, como agiu no meu cabelo. O que eu fiz para poder chegar nesse tom. Sai desse vermelho que vocês estão vendo. Para esse ruivo mais laranjinho. Eu quero ficar mais claro. Aí na câmera está parecendo mais escuro do que pessoalmente. Estava satisfeita com a cor que estava no meu cabelo. Todo mundo está dizendo que está lindo, está lindo, está lindo. O que eu pintei, eu gostei. Mas quando eu fui retocar a minha raiz, eu meio que me arrependi. Porque é um vermelho que desbota. E ele vai ficando sem brilho. Tem até falado no vídeo de retoque. Que eu vou deixar aqui embaixo. Não tinha gostado da tonalização. Do tonalizante que era mais... Ficando para o roxo. Eu não queria. Eu queria um vermelho. Esse aqui, ó. Mais vibrante. Não consegui. Ficou muito fechado. Ficou mais cala. Mas o meu cabelo estava escuro. Enquanto eu coloquei, ficou meio arrocheado. E eu não estava me sentindo bem. Não estava. Eu disse, não. Eu quero dar uma clareada nesse cabelo. Eu estava muito incomodada. E eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube. Sim, aqui mesmo. Nessa plataforma maravilhosa. Como tirar o pigmento. Por quê? Eu já tinha a base do cabelo clara. A base do meu cabelo já é a base 7. Essa daqui está na base 7. Eu quero que ele chegue numa base 8. Era a base que eu tinha antes. Eu tinha uma base 8. Que era esse ruivo aí. Mas eu não quero ele tão puxando para o laranja. Eu quero ir mais para essa nuance aqui dourada. Eu quero meu cabelo loiro dourado. O cabelo com a base escura, ele me favorece mais. Eu tenho plena consciência disso. O contorno do meu rosto. Aquele ruivo frio. Está na minha cartela de cores. Só que o que era que me incomodava. Eu tenho muito cabelo branco. Eu tenho 39 anos. E o meu cabelo branco, ele estava gritando. 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 Eu com as três pessoas. E vi. Eita, cabelo branco. Ai, meu Deus. Lógico. Vai acontecer. Eu vou ficar com o cabelo branco. Mas eu não estava me sentindo bem. Eu tenho muito fio branco. Aqui vocês conseguem ver. Olha para mim. Então, quando ele estava escuro. Isso aqui gritava de branco. Eu tenho muito branco aqui na frente. Agora não dá para ver tanto. Porque o cabelo está claro, né? Muito fio branco aqui. Não dá para perceber. Está camuflado. Por causa da cor. E relatos das meninas que já usaram o decapicolor. Eu já tinha esse alongamento. Isso aqui é um aplique. Vou pegar um que está aqui solto. Vocês viram que eu colori o meu cabelo. Ó. Está com a cor. Ele é assim, ó. Do lado. Vocês viram que eu tinha matizado também. Tinha pintado o meu aplique. E aí eu quis remover a cor. Não remove 100%. Realmente ele remove parcialmente. Ele tem reflexos vermelhos no meu cabelo. Está um ruivo cobre dourado. Não ficou 100% com a base loira. Eu vou remover, mas eu não quero remover assim de imediato. Eu quero que meu cabelo respire. Eu não senti que meu cabelo danificou o fio. Que meu cabelo é muito, muito fraquinho. Eu já vi vários vídeos. Os vídeos antigos que ele tinha um cheiro muito, muito forte. De esgoto. Mas essa nova embalagem, essa nova fórmula. Eles botaram muito fragrância. E ele não teve o cheiro muito forte. Começou a sentir o cheiro quando o produto começou a agir no meu cabelo. E hoje, se eu cheirar, tem ali um pouquinho de cheiro de creme de alisante. Aqueles cremes alisantes de antigamente. Que hoje em dia quase ninguém alisa mais com ele. Que é com amônia. Só que na embalagem vem dizendo que é livre de amônia. Mas ele também não é compatível com o Enem. Então fica aí minhas dúvidas. Se tem ou não. É uma sensação como se eu tivesse colocado creme alisante no meu cabelo. Quando eu fiz uma banha, eu senti que meu cabelo estava bem desmaiado. Bem liso. Liso textura diferente. Mas eu não senti que o meu cabelo estragou. Tanto que meu cabelo está no processo muito fragilizado. E meu cabelo, eu não vi ele caindo. Ele não ficou emborrachado. O cabelo ficou emborrachado. Foi esse aplique aqui nas pontinhas. Que são mais claras. Eu vi que ele deu uma leve... Querendo ficar elástico. Quando ele começou a ficar elástico. Na segunda aplicação, aí eu removi o produto. Na primeira ele ficou tranquilo. Depois que eu lavei, escovei, agora que eu passei um olhinho, eu vi que ele deu uma leve escurecida. E eu vi muitos relatos de pessoas que já usaram o Decap Color que dizem que com o tempo o cabelo vai dando uma fechadinha, uma escurecidinha. Que é normal aquela oxidação. Não é que o cabelo escureça e volta ao normal. A dúvida de muita gente é achar que vai passar o Decap Color e ele vai botar a sua cor natural, o cabelo virgem. Não é. Se você usa uma tintura por muito tempo, ele vai tirar o pigmento fantasia. O que é o pigmento fantasia? Era a cor que eu usava. Eu usava uma base 6. Na verdade eu usava a base 7. Eu usava a tinta 7. E depois eu vim com a tinta, com o pigmento fantasia, que é o cerejo. Cliquei no meu cabelo, não gostei e removi. Ele voltou pra base 7. E aqui, onde eu tinha retocado minha raiz, que era a base 6. Ponto, meia meia no meu cabelo virgem. Ele ficou uma base 6. Aqui tá descolorido, tá levemente claro. Daqui pra cá e aqui pra aqui, que é a minha raiz. Tá vendo? Meu cabelo não ficou estragado. Ele ficou levemente ressecado. Mil vezes que ele tinha esse ressecamento do decapicolo do que de uma descoloração. E eu fiquei com medo de descolorir o cabelo, cair, quebrar, apocar, porque meu cabelo já tava fragilizado. Do que aplicar o decapicolo. Não achei ruim, não vi que foi uma experiência ruim. Eu já vi algumas, pouquíssimas pessoas, ah, não presteu no meu cabelo, isso aqui. Mas que tem anos e anos de preto. Ele não faz milagre, o decapicolo não faz milagre. Uma tintura recente, eu passei 6 meses pintando a coloração 7.0, que é essa daqui. E eu fiquei apenas um mês com o vermelho cereja. Então assim, não tinha excesso de pigmento. Mesmo assim, ele ainda não removeu o suficiente. Ele vem dizendo que eu posso fazer uma aplicação, uma reaplicação. Daqui a 7 dias, mas eu não vejo necessidade. Não vejo, eu quero ir clareando meu cabelo mais natural, mais aos poucos. Eu ainda sinto um cheiro de esgoto lá no fundinho. No fundinho, eu ainda sinto aquele cheirinho. A minha experiência com ele foi boa. Não achei ruim. Achava que não ia abrir, não ia sair tanto. Saiu. Quero que abra mais um pouquinho. Daqui a 30 dias, eu vou fazer sim uma champuzada. Porque eu quero ficar mais loira. Eu não quero ficar ruivo, eu quero ficar loira. O meu objetivo é ficar um loiro dourado, esse loiro aqui, dourado. Quando eu acabar a minha promessa daqui a um ano, falta um ano, poder cortar meu cabelo. O cabelo tá mais ou menos aqui. Muito fragilizado, muito fragilizado. Aqui, meu cabelo. Eu quero ficar loira, eu quero ficar loira. Mas eu não quero ficar loira, platinado, loira. Não, eu quero ficar um loirinho assim, como tá aqui. Tá vendo? Esse loiro aqui, ó. Vai combinar comigo? Não sei, mas eu quero ficar. Porque, gente, a mulher não envelhece, ela fica loira. Essa foi a minha experiência. Eu vou mostrar pra vocês o antes e depois da cor. Lembrando que essas pontas mais claras é o alongamento. O meu cabelo, ele vem até aqui, ó. Pronto, esse é o meu cabelo. Eu tive um corte químico e meu cabelo começou a encher depois, porque eu tive uma queda enorme na gestação, na amamentação. E esse é o meu cabelo. Ele ficou praticamente a cor que estava antes. Lembra do... Antes de eu pintar pro vermelho? Ele estava mais ou menos nessa cor. Olha a quantidade de raiz crescita. Ó. Essa coisa assim, porque isso aqui foi a base 6. Tá vendo como tá escuro? Isso estava me incomodando por causa dos meus cabelos brancos. Eu quero botar a base 7. Eu nem vou pintar mais a base 7. Eu vou pintar o 8.31. Eu vou deixar esse tom acobreado por um tempo. Até ir ficando loira aos poucos. Puxando uma mexinha aqui, ó. Mexinha nem com o fundo mais quente. É, ó, como tá agora. Tá vendo? Deu uma boa despigmentada. O vermelho ficou quase a cor que estava antes e não danificou tanto. Eu fiz uma reconstrução com esse anabolizante. Inclusive, eu acabei com ele, ó. Ele tava na metade e eu acabei, porque eu botei no alongamento, botei no fio do cabelo. Aqui a gente agrediu. E semana que vem eu faço a nutrição, na outra eu faço a hidratação. Vou ficar passando olhinho todos os dias. Tônico, vou cuidar do meu cabelo e eu só vou mexer nele agora daqui a 30 dias. Tentar fazer um teste de mexe, na verdade, eu tô bem responsável. Antes de eu fazer essa aplicação, eu tinha feito um teste de mexe aqui pra ver se ia sair, ó. Aí limpou, tá vendo? Mas ainda ficou vermelho. Vou fazer uma champuzada. Vou aplicar, depois da champuzada, eu vou aplicar a tinta que eu comprei, que é a 8.31 da Maxton. Se eu gostar dessa cor, eu fico só retocando a raiz e nem mexo mais. Deixa eu só me adaptar, porque realmente eu quero ficar loura, mas eu sei que o louro agora não é a melhor opção. Eu teria que cortar essas pontas, né, e deixar o meu cabelo mais saudável. Essa foi a minha experiência com o Decapicolo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma pra você usar, entender um pouco mais do Decapicolo. Que o Decapicolo, ele é nada mais nada menos que uma química pra tirar pigmento. Não é uma química pra clarear o cabelo. Ele não vai clarear o seu fio. Ele não vai descolorir o seu fio, muito menos tirar o pigmento natural do seu fio. Só vai tirar o pigmento fantasia, o pigmento que você aplicou ali de cabelo platinado, depois bota uma cor roxa, não gostou, remove. É praticamente isso, se vocês estão entendendo mais no popular. A champuzada é totalmente diferente. A champuzada, ela vai clarear o tom. Ela vai abrir um pouco mais. Mas também vai agredir mais do que o Decapicolo. Pra você, o Decapicolo, ele estraga o cabelo. Toda a química danifica o cabelo. Só que tem graus de danificação. Eu acho que de 0 a 5, meu cabelo danificou aí 2. Se eu fosse fazer uma descoloração, meu cabelo ia danificar 5, sabe? A distância ali entre 2 e 5 são 3. E eu acho que a champuzada tá ali, meu termo, 2,5, 3, pra chegar no grau 5 de danificação no fio. Pelo menos foi o que eu senti de 1,5 pra 2, né? No cabelo, deixou levemente ressecado. Dizem que com o tempo ele ia ficando ainda mais ressecado. Mas eu acho que varia muito isso. Eu acho que é mais da pessoa se você vai tratar ou não do fio do seu cabelo. Então eu vou tratar, porque se eu apliquei a química que eu vou tratar, eu quero deixar ele mais saudável possível pra daqui a 30 dias eu retornar com uma champuzada. Ou não. Eu vou ver se eu vou me adaptar, se vai dar uma ainda escurecida, se vai ficar ainda mais avermelhado. Eu não posso falar agora, assim, que primeiras impressões eu acabei de usar. Usei ele ontem, o da Capicolo. Quero saber se vai fechar mais, se eu ver que tá escurecendo. Aí sim que eu faço uma champuzada e aplico a tinta no meu cabelo inteiro. Se vai ficar bom, não sei. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se inscreva nesse canal. Um beijo enorme na sua marca de vocês e até o próximo vídeo.